Ouvir, ouvir, vem depressa por favor Estão vendo aí o registro da emoção de Marlos Viana Na época casado com a Paulinha Abelha Eles se emocionaram muito, eles tinham saído da calcinha preta E feito aí essa dupla juntos em 2016 Agora nós vamos ao vivo, justamente com Marlos Viana Que está na porta do hospital Vai conversar agora com o nosso repórter Lucas Moura É com você, Lucas Mariana, Marlos Viana está aqui com a gente Sergipe inteiro conhece, o Nordeste inteiro conhece o Marlos Ele é ex-vocalista da calcinha preta, ex-marido da Paulinha Hoje um grande amigo da família integra Da família Abelha, por assim dizer Chamamos carinhosamente assim E converse com a gente agora, atendeu o nosso pedido Marlos, você chegou a visitá-la, você se inteirou da situação Como é que está a situação hoje? Você estava contando aqui para mim antes da gente entrar Que o grande incômodo de vocês tem sido as fake news Eu acho que uma das coisas que mais incomodam O que mais incomoda a gente, as pessoas que amam a Paulinha A Paulinha é um ser humano ímpar, cara, né? Porque está nessas condições que eu estou falando isso Quem conhece sabe que ela não é Às vezes eu acho até que ela não faz bater esse planeta pela pessoa que ela é, cara É um ser humano puro E esse fake news, cara, que faz, que falam Isso machuca muito a gente, sabe? O que a gente sabe é o que os médicos falam para a gente Não existe essa questão de morte cerebral Pelo menos foi passado para mim, os médicos falam Não existe isso A Paulinha está como se estivesse dormindo Assim, está sendo muito bem acompanhada Vai ser transferida agora para um hospital Que possa arcar melhor com as condições que ela se encontra agora Ela agora está podendo ser transferida, coisa boa Ela não estava sendo agora Ela está com condições de ser transferida Isso já é bom É um bom sinal E eu vou pedir, cara Assim, que por favor, não especulem Existem áudios vazados aí, áudios falando De pessoas com Falando coisas que não fazem sentido, cara Assim, eu não sei de onde vêm essas ideias, né Não sei de onde, como criam isso, assim De um fala para o outro, para o outro, para o outro Então vamos respeitar os avisos que são dados No próprio Instagram da Banda Calcinha Preta Até no Instagram da Paulinha também Fala exatamente o que está acontecendo com o quadro clínico da Paulinha Além disso É uma mentira, é uma hipocrisia É uma palhaçada Uma falácia isso aí Então vamos prestar atenção nas redes sociais Que realmente respondem por Paulinha Que é a Banda Calcinha Preta E o próprio Instagram da Banda Da Paulinha Amelha Conversei com o marido dela também agora O Clevinho Que está sendo um cara incrível Eu acho que é a pessoa mais afetada nesse momento Está sendo o marido dela O Clevinho E ele está forte Conversei com ele agora Eu disse, não Marlos A gente vai sair dessa Eu e ela, tal A gente vai conseguir evoluir Quando a gente chora A gente chora Porque eu lembro de uma Paulinha Com esse carisma todo Que ela tem essa alegria Essa felicidade E a gente quer ver ela de volta nos palcos Transmitindo isso para a gente O que ela sabe mais fazer E logo logo ela está aí E ela vai servir como exemplo Como uma pessoa A Paulinha é uma guerreira Queria eu poder contar a história da Paulinha aqui completa Vocês vão entender Por que essas pessoas estão aqui Com a multidão rodeando Não é à toa não A Paulinha é uma pessoa Incrível assim Pessoa que faz pela família dela Luta pelo pai Então ela merece Esse respeito Esse respeito De querer fazer algo Com a saúde dela Que não está acontecendo Então vamos prestar mais atenção E respeitar mais Os familiares Os amigos Os fãs Da Paulinha, tá? Eu tenho certeza Que ela vai sair dessa Eu acho, Marlos Que a mensagem que você passa aqui Ela é muito forte E inclusive necessária Até porque eu acho Que toda a energia nesse momento Eu acho que é isso que você quer colocar Deve ser depositada Em emanar energias positivas Para que ela saia Fazer uma grande corrente do bem Exatamente A gente não pode transmitir mais O que os médicos falam Entendeu? Se os médicos tivessem falado Algo Algo que eu não quisesse ouvir Ou algo que eu Sei lá Que me fizesse muito mal Que fosse um choque Para a sociedade Pode ter certeza Que eu não estaria aqui Dando entrevista Eu já estaria saído daqui Tinha ido para a minha casa Repensar na minha vida Assim Mas como eu não ouvi Nada disso Eu estou aqui Dando essa entrevista Justamente para falar isso O que é passado Não tem nada Do que as pessoas estão falando Ela está firme Está forte Ela vai conseguir sair dessa E vocês Se vocês ajudarem a gente Orar como a gente ora Rezar como a gente reza Ela vai conseguir Logo logo sair dessa cama Marlos Você falou que a transferência dela Ela já está em condições De transferência Você tem uma ideia De quando é que essa transferência Vai acontecer? Olha eu não sei Quando vai ser Mas eu acho que Pelo que eu estou sabendo Assim é por já Isso é bom Porque ela estava Sem condições de transferência E ela já está podendo Ser transferida Olha só que legal Não é bacana isso? Não é bom a gente ouvir Algo real Que foi dito por médicos Vocês sabem para onde Vai ser essa transferência? Não, não sei Mas eu sei que é Com certeza Para um lugar De repente mais apropriado Mais sofisticado Vai ser aqui em Sergipe mesmo? Eu acho que sim Eu acho que sim Não ouvi falar Que seria em outro estado Não Eu acho que Sergipe Tem condições de De arcar De atender O caso dela E a gente logo logo Vai ver a Paulinha aí Detonando os palcos Com aquela alegria Que só ela tem Marlos Uma pergunta Que foi talvez Esse ponto Que foi colocado Na nota emitida pelo hospital Que gerou vários burburinhos A nota emitida pelo hospital Ela fala de uma instabilidade Neurológica Você teve alguma informação Sobre isso? Você teve algo Que você possa dizer Para talvez até esclarecer mais O que seria Essa instabilidade neurológica? Eu não sei Eu não sei se isso Provém do Do problema Inicial dela Que foi o problema renal Mas não foi passado Assim Que ela estaria com algo No cérebro dela Assim Entendeu? Inclusive Ela reagiu hoje Ela saiu da sedação Hoje Ela reagiu bem E aí depois O que passa pra gente É que essa medicação Que ela toma Deixa ela com sono profundo E ela tende realmente A dormir mesmo Profundamente Isso é normal Esperar uma reação dela Acho que Vai depender dela Do organismo dela Se levantar desse teito O mais rápido possível E a gente só cabe Orar Rezar Esperar as notícias Dos médicos Além disso Do que eles falam É tudo que não tira Então assim Essa coisa de Pô, o cara manda um áudio daqui Aí manda pro outro Daqui a pouco Tá no estado de Alagoas No Sergipe No São Paulo No Rio de Janeiro Uma mentira, cara Que só traz negatividade Pra Paulinha Abelha Então assim Se vocês querem saber Do real Do que tá acontecendo Com a Paulinha Vá nas redes sociais Do Calcinha Preta E da própria Paulinha Abelha Que lá está Dizendo exatamente O que tá acontecendo É um boletim médico Do hospital Não é um boletim médico Feito por qualquer pessoa Entendeu? Então assim Eu fui lá Bem como se estivesse dormindo Um semblante muito bom Com a paz muito boa E eu saí E eu saí, cara Muito melhor Do que como eu cheguei Aqui agora Entendeu? E tô confiante Tô feliz A gente chora Porque nós somos Nós somos Sentimento puro Porque a Paulinha Como eu já falei Aqui Foram 12 anos Junto E eu posso falar Com propriedade O quanto É uma mulher especial Como poucas pessoas Nesse momento Nesse momento O marido O atual Junto com o atual Com o atual companheiro E a gente espera Que isso se realize Por essa movimentação Grande no hospital Porque a nota saiu Dizendo que tinha existido Uma piora Então se especulou Que poderia ter sido Uma morte cerebral Essa informação Está sendo negada Tanto pela assessoria Da banda Quanto por todos os amigos E familiares próximos